Música Fala galera e bem vindos mais uma vez ao Instituto Gamers Estamos aí com Sly Cooper O demo galera Sly Cooper Thieves in Time Está lançando hoje dia 5 do... 2 do 13 5 de fevereiro de 2013 galera E é isso aí É um jogo que eu passei minha adolescência jogando Não, não esse jogo Porque esse jogo lançou no caso hoje Eu estou aqui fazendo... Jogando o demo dele Ele é exclusivo para Playstation 3 Quem nunca jogou aconselha a jogar Sly 1, Sly 2 e Sly 3 primeiro E depois partir para Sly Thieves in Time Então Vamos deixar eles falando aí Ok, vocês dois lembram o plano, certo? Claro! Minha mente é como um capa de ferro Uh, isso é trap, big guy E todos relaxam Nós já estamos no meio milho de vezes O que pode acontecer? Os últimos palavras famílias Olha, nós só vamos ter um pecado nisso Então nós não podemos enxergar Ok, sem enxergar a luz Agora não se preocupe Isso vai ser um pedaço de cake Eu vejo vocês dois dentro Agora vamos continuar! Ok, então para começar o demo Eu não vou falar nenhum spoiler dos antigos Porque essa é a continuação Obviamente é a continuação do Sly 3 Sly Cooper The Thieves Esse daí é o ladrão Stealth Todos eles são ladrões Mas esse daí é o que faz o bagulho todo Em modo Stealth E é engraçado dizer que Esse jogo é todo composto por animais, né? E que é Mind Blown o negócio E... Bom Essa gang é constituída de 3 Porra, venha, 3 Você não vai deixar eu falar, não? Não precisa de tutorial, não Aí eu pausei o jogo para checar Se dá para tirar os tutoriais Só que sem sucesso Enquanto isso, falando É... Porque são 3 membros na gang Tem o Bentley Que é o cérebro de tudo Aquela tartaruga Tem o Murray Que é o músculo E o personagem principal No caso é o Sly Que é esse daí, o Sly Cooper Eles são Bandidos Ladrões Meio inusitados Por quê? Porque eles só roubam de ladrões Eles só roubam de gente que Tem o pé ali E tá fazendo coisa errada Mas mesmo assim A polícia tá atrás dele, né? Porque a maioria dos ladrões Controla a polícia, não? Não é verdade? Ou não? Pode ser que sim Pode ser que não Tanto faz Whatever Whatever Então, essas moedas aí São basicamente usadas Para comprar Skill points Bom, eram usadas Nos antigos Eu não sei Quase nada Sobre esse jogo Eu sei que Ok Deixa eu falar Ok Ok Não, eu acho que agora Posso falar Putz Ok, galera Avoide a luz ali Evitar passar na luz Obviamente Eu até Perdi a linha de pensamento Não sei o que eu tava falando mais Moving on Moving on Passando pro próximo assunto Ah Eles só roubam de ladrões E O que acontece nesse jogo A sinopse desse jogo É que Desde pequeno O Sly tem um livro Um livro especial Que é da família dele A família dele É toda constituída Os antepassados dele São todos Ladrões também Foi daí que ele puxou No caso A profissão dele E os skills que ele tem E é o seguinte Alguém Ou por algum motivo Voltou ao passado Alguma coisa assim E tá E o livro dele Tá sumindo Tudo que tá anotado No livro dele Está sumindo As técnicas Todas de Ladroagem E etc Tudo sumindo Ou seja Alguém está alterando A história E No caso Você teria que voltar Ao passado Pra poder Consertar a história O que é meio complicado Já que Se você jogou Os outros jogos Tem Algumas issues Por causa disso Entre o Sly E a Carmelita Que é uma outra personagem Também Digamos que Peculiar E Que ao mesmo tempo Torna As cenas do jogo Mais engraçadas Não mais engraçadas Que valem mais a pena Você jogar o jogo Porque O Sly É um comediante Apesar de Ele ser o fodão Ele sabe Usar o Murray Ali embaixo O Murray O hipopótamo Isso aí Eu achei engraçado também Que não tinha nos outros jogos Você passa numa janela E a luz acende A mulher grita É meio que um mecanismo De Sei lá Dizer que Tem alguém ali perto E reforçar a segurança Eu nesse gameplay Eu poderia ter deixado Algumas moedas pra trás E direto nos objetivos Porém Se eu jogo Sly Desde adolescente Então A ganância Falou mais alta Desculpa Aí o gameplay Ficou um pouco mais longo Mas mesmo assim É um Gameplay Digno de um demo Porque você Vocês vão ver À frente Que vocês jogam Com os três personagens Vocês vão ver Que as jogabilidades São bem diferentes E É bem interessante Você jogar Tanto com o Sly Como o Bentley E como o Murray O objetivo de jogar Com o Sly É No caso Nesse lugar Você teria que Roubar uma daga Ele faz todo O trabalho stealth Do Sly Ele vai Se posiciona No lugar E pega o item Rouba o item O Bentley Ele é um cara É uma tartaruga No caso Que é mais O cara É o hacker Ele é aquele cara Que craqueia Os computadores E Consegue Desarmar Os alarmes E etc A segurança Fica por conta dele E o Murray Ele limpa o lugar Destrói os lugares Tipo Ele Vamos supor Que o Sly Precisa de 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 Eu acho que estou Um pouco De prática Você disse algo Sly? Não Tudo bem Aqui, Bentley Ok Parece que você vai Ter que encontrar Outro caminho Usar essa pedra Para ir ao frente Do museu E ficar Outro da Segurança Eu acho que Eu posso Apenas O Bentley Ele é um cara Que hackeia Como eu já disse Praticamente É o cara É interessante Jogar com ele É muito interessante Jogar com ele Eu gosto Bastante De jogar com ele Eu gosto Muito de jogar Com o Sly Por causa Da parte Do Stealth Você realmente Tem que ser Stealth Nesse jogo Na verdade O jogo Te faz Ser Stealth Já naturalmente Você não precisa De muita coisa Você não precisa Ter muita habilidade Para ser Stealth Porque o jogo Te dá muitas Opções E o Murray Ele é mais O músculo Ele destrói Os inimigos Muito mais rápido Ele limpa Os lugares Mais rápidos Os lugares Que você precisa Passar No caso Ou então Se você precisar Chamar a atenção De algum inimigo O Murray É uma Uma opção Muito boa E as missões Com ele Também As missões Com o Murray Geralmente São engraçadas Porque ele Tem um caráter Bom Ele tem Ele é um Personagem interessante No caso Esse badge Do Sly Eu não sei Para que serve Provavelmente Ele destrava Alguma coisa Mas Ao decorrer Do demo Vocês vão ver Que eu pego O outro Também Daquele Aquele ali Apareceu Um de dois Eu pego O segundo Depois Mas não me Falou nada Nem no demo Nem depois Que eu joguei O demo Para que serve Aquilo Eu não posso Dizer Eu posso Dizer Que Depois Que eu recebi O jogo Completo No caso Eu já Comprei Estou esperando Chegar Vai demorar Um pouco A chegar Ao Brasil Esse jogo Mas Geralmente Eu importo Jogos Então Para mim Geralmente Deve chegar Mais rápido Do que o lançamento No Brasil Mesmo E Como Como Twisted Metal Já está acabando Os gameplays De Twisted Metal Já Os gameplays De Twisted Metal Já estão acabando Eu Decidi Que eu vou fazer Um playthrough De Sly Cooper Já que é um jogo Que eu gosto E está aí Na cara Está quase Lançando Está quase Lançando A ideia Lançou Hoje No caso O dia que foi publicado Esse vídeo Eu não gravei Hoje Dia 5 Do 2 Do 13 Essa é uma parte Interessante Que tem todos Os slides E que é Basicamente Uma das razões Mais iradas De eu jogar Esse jogo Você pode roubar Os itens Que estão no bolso Do personagem Se o personagem É PCB Se você Chegar muito perto E apertar Triângulo Quadrado Você faz Esse Finish Move Stealth Attack Stealth Kill Na verdade Rappar o lugar Aqui todo E Entra E Pegar em posição Ali De fazer De pegar Adaga Ficar em posição De pegar Adaga Na verdade Pode ver Que a segurança Está complicada Vamos jogar Agora com o cérebro Eu não vou comentar Sobre a cadeira De rodas Porque eu vou deixar Para quem Jogou O mesmo jogo Essa cadeira De rodas De ele É cheia De gadgets No caso A bomba Aí Triângulo Para Destruir O lugar No caso Triângulo Para soltar A bomba Que destrói Coisas Se digamos De madeira Coisas Assim Realmente Muito fácil Eu obviamente Não posso deixar Os negócios Para trás Para ganância Também tem O Hoverpack Também Isso aí Que é tipo O pulo duplo Se você apertar X uma vez Apertar de novo Para dar o pulo duplo No caso O Hover Jumpe E segurar A segunda vez Que você aperta X Ele tipo Plana no ar Alguns segundos Deve ser uns Dois segundos Alguma coisa Assim E Depois Ele volta Retorna O Isso é um grande pulo Eu melhor usar o Hoverpack aqui Se eu pulo Então pressa Obrigada Tecnologia É isso aí É isso aí O interessante é que às vezes eles falam algumas coisas que são realmente interessantes, então eu aconselharia a não jogar muito depressa. Ah, desse é o segundo item lá, que eu não sei para que serve. Eu não sei se eu usar meus caminhos de pedaços de pedaços de pedaços. Bem, 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 bem. E como eu disse, Hoverboard, Cadeira Elétrica e mais pra frente vocês ainda vão ver do que que esse Murr, a ideia é do que que esse Bentley acalpasse. Aquele laser verde ali, eu não tenho certeza se é um alarme ou se é um laser mesmo que tira sangue de você, porque geralmente no jogo, nos outros jogos, nos antigos né, tinha uns que eram alarmes e tinha uns que eram lasers mesmo, essa é uma parte interessante que é como roubar com Bentley, pickpocket ali ó, e pra finalizar, colocar uma bombinha ali, destruiu o inimigo, ela armou outro. Essa é uma coisa interessante também do inimigo, que quando o inimigo tá com o bolso brilhando, igual aquele inimigo ele tá, ele tem alguma coisa de valor a não ser as moedas dentro dele, e quando você destrói algum inimigo perto dele e ele não vê, ele fica patrulhando mais, ele fica vigiando mais, ele fica vigiando mais a patrulha dele, mas isso acontece por alguns outros segundos, aí o caso do queijo suíço que é, que vale 100 moedas de ouro. Um das vantagens de se jogar com Bentley, é porque ele tem esses minigames que são, na minha opinião, muito interessantes e que eu sempre gosto de jogar. No caso, no Sly 3, se eu não me engano, esses minigames são os únicos, são as únicas partes do jogo que você pode jogar com dois personagens. Aí no caso, ele está tentando quebrar o firewall do sistema ali. Pra isso, a gente precisa destruir as barreiras ali, pegar a chave, encontrar a chave, na verdade, que está ali em cima, e colocar a chave no lugar certo pra desbloquear o firewall, que foi desbloqueado ali, pra passar pra próxima fase. Não são, no caso, gameplays tão difíceis. Eu não tinha visto aquela barreira aquela hora que eu passei ali. E, na verdade, são bem fáceis esses minigames, e são bem divertidos também. Fogem da jogatina só, daquele negócio, a gente tem que roubar isso aqui, fazer isso aqui pra roubar aquilo lá e blá 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 blá. Eles têm planos interessantes, são maneiras realmente interessantes de se roubar uma pessoa. E como eu já disse antes, eles só roubam ladrões, porque ladrões que são ladrões reconhecem o trabalho um dos outros. Então, pra eles serem melhores do que os outros ladrões, eles roubam os ladrões. No caso ali, eu teria que voltar e usar e trocar para o modo tartaruga pra poder pegar a chave, porque esse tanque é muito pesado pra segurar, pra levar aquela chave. Aí é o lugar onde é que você tem que colocar a data aqui. Ali é o lugar da tartaruga, pega a data aqui e coloca ali. E o outro ali, obviamente, é o canhão, o tanque de novo, né. Hack complete. Craqueamos o sistema. E para a próxima parte. E essa é a forma como a base base brilha. Ok Murray, você está aqui. O Murray sempre está aqui, Bentley! O Murray. O Brown. O músculo. Ok Murray. Nós precisamos te dar de volta e encontrar forma. O bolso daquele cara ali estava brilhando, só que, no caso, eu deveria ter atacado ele com quadrado. Na verdade, eu apertei bolinha pra pegar ele e tentar pegar o que estava no bolso dele. Como era pra apertar quadrado, acabou que não tinha nada no bolso dele, porque era pra matar ele. Não era pra roubar ele. Então, acabei apertando o quadrado com ele, segurando ele. Ele jogou. Ele jogou. Jogando com o Murray, você vai perceber que é muito mais fácil de tomar damage do que os outros personagens. Porque ele é mais pesado e, também, ele é um cara... Ele é um tanker, na verdade, né. Então, ele sempre toma muito damage. Quem quer um pedaço da Murray? Mas você vai sempre estar recebendo esses corações aí, porque ele destrói os inimigos muito fácil e também perde sangue muito fácil, né. Porque ele está sempre rodeado de muitos inimigos quando você está jogando com ele. Geralmente, né. Quando você está fazendo missões com ele, geralmente sempre tem muitos inimigos perto. Então, você sempre vai ser bombardeado por esses sangues aí. Esses health recovers aí. O jogo é um jogo bem fácil. Mas, mesmo assim, é muito divertido de você se jogar. É de você se jogar, na verdade, né. De você jogar o jogo. Mais uma vez, né. Não podemos deixar as coisas para trás. Acabei deixando um pouco de coisas ali para trás, porque eu já estava meio que... Ah, esse game play está demorando muito. Esse game está demorando muito, então vamos acelerar um pouco. Acabei dando foco para a batalha. É que não foi muito uma boa escolha. Vou focar só na batalha, porque eu estava meio que... Desacostumado já com... A jogar, né. Os antigos... Eu joguei... A última vez que eu joguei tem... Os dois anos e meio. E aí... Meio louco aqui, porque... Esse tempo todo falando, não só agora, né. Outras coisas, fazendo podcasts, etc. Brevemente vocês verão. No caso, o nosso objetivo aí, é destruir aquelas duas caixas ali. Porque elas vão desativar... A energia que é levada lá para o museu. Isso vai ajudar a gente... Não a energia do museu em si, mas a energia... Do alarme. Então a gente já hackeou e já tirou o alarme lá. Porém, se alguma coisa... Alguma... É... No caso ali, o pensamento seria... Se... Alguém tiver alguma coisa... Algum jeito de reativar o alarme... Essa daí... É a opção reserva para... Nada dar errado. Porque aí... Destruindo aquilo dali, ninguém tem como reativar o alarme. Pressa o círculo para parar perto de um objeto... E você vai pegar ele. Depois, pressa o círculo para tirar o objeto. No caso ali, eu teria que pegar algum item e jogar lá, né. Que eu acabei não fazendo. Assim... De primeira. Acabei boiando ali. Engraçado que ele mostra a mira ali e já... Já deixa você... Jogar mais facilmente. No caso, teria que ser de frente mesmo, então... Eu meio que vacilei naquele último. Acabei pegando esse daqui e jogando lá. E consegui não destruir. Ok, Sly. O sistema de segurança está abaixo. Você está tudo claro. Ok. Vamos lá. O que? Você não realmente pensou que você ia sair com isso. Você, Ringtail? Carmelita. A ex-namorada. Ei! Carmelita! Ficou engraçado você aqui. Sly Cooper. Você não é bom círculo. Eu estou te abençando por bem. Desculpe. Tem que tomar um controle de chuva. Eu te chamo. Cooper! O que é engraçado é que Sly realmente gosta da Carmelita e ela realmente gosta dele. Só que é o seguinte. Ele é um ladrão e ela é uma detetive e ela leva o trabalho dela muito a sério. Obrigado. Vamos nós. A partida demorou um pouco para eu pegar o jeito, né? Porque o carro acelera sozinho, mas tem como você controlar para os lados. Sorte que não tem nenhum HP nem nada para o carro ser destruído, então, é meio que, bom, no demo não tem, não sei no jogo completo, né, porque pode ser que o produto do demo não seja a mesma coisa do jogo completo. Bom, é isso aí galera, para a cinemática final do demo, deixo vocês aí com a cinemática final. A cinemática final é complicado, e eu só sucedi em upgradingá-lo para... ...hazardoso. Eu certamente não estava esperando ela para o parque, ela tinha sido tão ocupado com a última case, eu nunca pensei que ela tinha o meu olho em mim, em fato, eu já tinha estado pensando em conta disso. Mas então, eu deveria saber melhor do que eu me engano, a Inspector Carmelita Fox. As muito que ela gostaria de ter divertido, Carmelita foi muito sério sobre a polícia. E agora, eu tive muita explicação para fazer, mas o plano estava em movimento, e não tinha que parar agora. Mesmo que eu pensei que eu precisaria de uma máquina de tempo, só para apoiar as coisas com Carmelita. Antes da história, nós recrutamos nosso amigo discos-loveno, 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 Dmitri Listo, para olhar para os racunas. Porque ela era irreplaceável, e a única guia que nós tivemos, foi muito mais risco de tomar o livro através do tempo com nós. O vento até inventou um dispositivo de comunicação, para permitir que nos contacte Dmitri, não importa onde, ou quando, nós viajamos. Foi uma situação perfeita, pois isso permitiu que ele nos informe sobre qualquer mudança para o livro, enquanto limitando a exposição do livro. Dmitri Listo. Tudo estava acontecendo tão rápido. Os últimos alguns dias foram apenas um mistério. Mas, enquanto nós voávamos através do vórtex de tempo, eu percebi que nós estávamos por um muito longo prazo. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Sly Cooper Thieves in Time. Vejo vocês no próximo episódio. Prazer! Tchau! Tchau! Tchau!